O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, cobra a PGR sobre o pedido de arquivamento do inquérito dos casos dos episódios antidemocráticos no país. A informação de Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou a inclusão do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura os chamados atos antidemocráticos. O presidente é acusado de supostamente incentivar as manifestações. Alexandre de Moraes seguiu o entendimento do Ministério Público de que é atribuição dos procuradores delimitar a investigação e que não haveria previsão legal para que essa decisão fosse tomada por terceiros. Ontem, ele pediu esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República sobre o pedido de arquivamento do inquérito. Antes de decidir sobre a continuidade ou não das investigações, o ministro quer saber de maneira direta e específica quais medidas restritivas de direito impostas aos investigados devem ser encerradas, uma vez que a Procuradoria sugere a manutenção de investigações em instâncias inferiores e, como a dados sigilosos, qual documentação deve seguir para as instâncias inferiores. Na sexta-feira, o ministro autorizou a divulgação de informações do inquérito. Ele justificou que o sigilo era necessário enquanto a Polícia Federal realizava as investigações, mas que agora, após a divulgação de um relatório parcial, não há mais necessidade. O ministro manteve o sigilo apenas de documentos que foram anexados. Alexandre de Moraes é relator daquele inquérito que apura a realização e o financiamento das manifestações que pediam o fechamento do Congresso Nacional, do próprio STF e até mesmo a reedição do chamado AI-5, uma das medidas mais duras da época da ditadura militar. Onze parlamentares ligados ao governo do presidente Bolsonaro são investigados. O inquérito foi aberto a pedido do procurador Augusto Aras em abril do ano passado. Em abril desse ano, o relatório parcial apresentado pela Polícia Federal não apontou responsabilidade e pediu o aprofundamento das investigações. Mas, na última sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República solicitou o arquivamento do caso. Se o pedido for aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, apenas dois deputados, Daniel Silveira e Ottoni de Paula, continuarão sendo investigados, uma vez que os dois já foram denunciados ao Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Luciana Verdolim.